Agora eu quero falar de um evento esportivo que acontece em Piuí no final do mês agora, no final do mês de maio que é o Campeonato Mineiro de Karatê até Faixas Verdes, Campeonato Oficial Paralelamente, no mesmo período, estará acontecendo também a Copa Piuí de Karatê Nós já comentamos aqui a semana passada Esses dois eventos vão acontecer nos dias 29 e 30 de maio no Piuí Tênis Clube na sede campestre do Piuí Tênis Clube E recentemente, semana passada, para a gente saber mais detalhes das duas competições eu conversei com o coordenador, o professor Hernani Mello, o mestre do Karatê em Piuí que é o organizador, o moço que está puxando todo esse trabalho aí Vamos ver o nosso papo com o Hernani O Hernani, tudo pronto para o evento? Sim, tudo pronto Luciano, agora só aguardar as próximas semanas aí para a realização do campeonato mas está tudo em ordem Ô Hernani, quem é que está colaborando com o evento? Pois então Luciano, isso tudo aí partiu com a ajuda do Juninho Itumé, presidente do Sindicato Rural de Piuí e que abriu as portas para a gente aí, nos órgãos do governo para que a gente pudesse angariar fundos, receber essa verba através de um convênio que foi prontamente assinado pela prefeitura de Piuí, pela qual essa verba será repassada a nós Então, foi o Juninho Itumé, a prefeitura de Piuí, através do Marcinho, que recebeu a gente muito bem O Piuí Tênis Clube, que está abrindo as portas para a gente realizar esse evento nas dependências da sede de Campestre e os amigos, os colaboradores locais, o Hotel Estalo, o Jornal Alto São Francisco, o Piuí na TV e tantos outros por aí afora, né? Muito bem, a gente tem que colaborar mesmo esse trabalho aí do Juninho, do Marcinho essa atenção do Marcinho, dos empresários tem que colaborar mesmo, senão não acontece nada em Piuí é importante, vocês estão de parabéns por participar e tem que participar mesmo O Hernando, qual é a sua expectativa de participação de atletas? Pois então, a expectativa que nos foi repassada pela Federação Mineira de Karatê que é o órgão que realiza o evento a minha função é apenas organizar em torno de 500 atletas baseado em eventos de anos anteriores, né? E em torno de 50 cidades a expectativa no momento é essa Muito bem, então olha aí 500 atletas e 50 cidades estarão provavelmente representadas aqui no campeonato dias 30 e 31, é isso? É, 29 e 30 de maio sábado e domingo último final de semana do mês, né? No sábado começa as 2 horas da tarde a abertura oficial e no domingo o dia todo de competições Pois é, então no PTC Campestre 29 e 30 de maio e não 30 e 31 29 e 30 de maio a partir de que hora? No sábado a partir das 2 horas da tarde no sábado as competições vão ficar limitadas a Copa Piuí de Karatê que é um evento paralelo ao Campeonato Mineiro e no domingo exclusivamente ao Campeonato Mineiro Pois é, a Copa é um evento Piuí é um evento que vai das categorias de faixa roxa a preta e o Campeonato Mineiro das faixas branca até faixa verde então é basicamente atendendo todas as faixas do Karatê Agora, o Hernando, por que essa Campeonato Mineiro de Karatê até faixas verdes? Você já explicou isso, mas podia explicar melhor pro pessoal Campeonato Mineiro até faixa verde é um campeonato mineiro pra iniciante e nível intermediário e a Copa Piuí seria o nível avançado, digamos assim porque são várias etapas, vários eventos, vários campeonatos tudo por faixa etária, por idade, por categorias de peso então a federação no início do ano ela divide esse calendário em várias etapas não é uma etapa de um campeonato é o campeonato completo até faixas verdes como existem outros campeonatos de faixas pretas de mirim, infantil, infanto, juvenil esse é um evento que vai atender exclusivamente as faixas iniciante e intermediária do Karatê Muito bem, o Hernani, a entrada é franca Entrada é franca Pois é, e agora me conta uma coisa pra gente encerrar que falta apenas um minuto quem for lá no ginásio, lá no ginásio de esportes do PTC Campestre o que ele verá em termos de qualidade de nível de perícia dos atletas? Olha, como eu acabei de dizer é um campeonato pra iniciante e nível intermediário, né? Então é um campeonato que a gente tem uma expectativa de ter bons atletas porque é os atletas que estão subindo pro avançado, né? E atletas aí que já estão querendo uma vaga na seleção mineira de Karatê é os atletas que, vários atletas que já tem um know-how em competições então certamente haverá boas lutas é um campeonato muito bem visto e muito bem quisto pela Federação de Karatê que é o órgão realizador do evento Muito bem, e o Piuí na TV vai estar lá também gravando, fazendo um flash lá durante o evento Então, lembrando pra você Campeonato Mineiro de Karatê até Faixas Verdes em Piuí PTC Campestre 29 e 30 de maio Hernani, obrigado, sucesso Muito obrigado, Senna, pela oportunidade espero ver todo mundo lá 29 e 30 de maio Um abraço Manolê Se, hey Se, Manolê